Outra grande obra educativa que se processa em nós é a construção de nobres sentimentos. O que define um Espírito superior é a qualidade dos seus sentimentos. Sentimentos. Sentimentos daqueles valores espirituais que estão arraigados no seu Espírito. Não podemos perder isso de vista. É, então, uma escultura. É como se o nosso coração fosse tocado, às vezes, pela dor, mas com um propósito, adquirirmos formosura espiritual. Aperfeiçoamento dos sentimentos. Esse é um ponto fundamental. Essa mensagem do reino de Deus como uma construção divina é o foco do Evangelho. O Evangelho, então, fala de comunhão com Deus. Isso é importante. É importante termos isso em vista. porque, quando nós nos concentramos nisso, percebemos que todo o trabalho exterior ele é consequência de algo que foi feito dentro. A obra Voltei do Irmão Jacó deixou isso bem claro. Irmão Jacó foi diretor da federativa. um homem dado à atividade empresarial e à atividade espírita. Um realizador. Na verdade, um trator. Um pioneiro. No entanto, regressa ao mundo espiritual. Olha tudo o que fez fora. Mas, quando volta o olhar para dentro, vê que construiu pouco. Vê que construiu pouco. E isso aqui tem uma referência E então a gente vai tentar A과학 goutudo